Boa tarde, gente, continuem mandando as perguntinhas ali pra live daqui a pouco Eu vou responder lá com o meu amigo Pavones Tudo sobre o processo de compra Estou aqui agora em Downtown Orlando Olha quem tá comigo Vendo passarinho, não, como é que é o nome? Patos e gansos Patos, cisnes e gansos A gente tá aqui passeando Tem um bocado Os meninos estão dormindo lá em casa Porque a gente fez check-out da casa E o voo é só mais tarde Então eles estão dormindo E eu tô passeando pro ramal Olha lá Olha os peixinhos, vai ficar comendo todos os peixinhos aqui Sim É verdade, será que dá pra ver daqui? Dá zoom, dá pra ver Dá A gente tá esperando os meninos acordarem pra almoçar A gente deu uma volta aqui no lago Esse aqui é um bairro residencial É meia hora, 30 minutos da onde eles estavam lá na casa Lá era uma casa Um condomínio de casa de férias E aqui é um bairro residencial no centro da cidade É pertinho da onde tem o estádio de basquete O campo de futebol Do Orlando City O que mais que tem aqui? Os prédios comerciais, os bancos E a minha casa Olha Tá bom, tá bom O último abraço Já deu Não tem nome? Ela tá pinhando, é o Barsal do Zultano Mas é pai Ou é pai Se acha, né? Você se acha, né? O mundo O que é isso aqui? Caio Castro Gente, já deixei os meninos no aeroporto E estou aqui me preparando Para entrar na live E conversar com vocês Sobre imóveis na Flórida Em 10 minutos Vocês vão entrar lá Para a gente conversar Tirar suas dúvidas Espero vocês Amar vendas Fazer disso A sua carreira Conhecer o mercado Ser muito transparente Com seus clientes Responder sempre E estudar Os condomínios Quer dizer Você já é um, né? A gente faz Uma prova Um curso Depois uma prova do curso E depois uma prova do estado Passa nessa prova do estado E a gente se afilia A uma imobiliária Por no mínimo Dois anos Para ser corretor autônomo Depois disso, né? A gente é autônomo No geral Mas depois de dois anos Quando você vira broker Com uma outra licença Você pode trabalhar sozinho Mas para trabalhar Nos Estados Unidos Depois de tudo isso Antes de tudo isso Você precisa de um Uma autorização de trabalho E para isso Você tem que conversar Com um advogado De imigração Para falar sobre O seu status imigratório E ver o processo De imigração específico Para você E para a sua família Mas se esse não for o caso A gente faz parceria Com os corretores No Brasil Então eu atendo Os clientes de vocês E a gente Manda uma porcentagem Disso para vocês Uma das coisas Que eu mais amo Nesse país É que independente De tudo Principalmente Das suas escolhas Aqui você tem Oportunidade de trabalho E ponto Para comprar um imóvel Nos Estados Unidos No geral Você precisa de um visto Válido Pode ser visto De turista sim Volta aqui Alguns stories Que eu coloquei O link da live Depois que a gente terminou Então vai dar tempo De você assistir Ainda está salva Lá no YouTube E tem muita informação Interessante A gente trocou Mais de uma hora De ideia E falou de todo O processo de compra Então corre lá Quem não viu Essa live Volta aqui nos stories Que é rapidinho E tem o link Que eu coloquei Eu morava no Santa Mena Perto do Bosque Maia E estudava no Mater Amables Muita gente de Guarulhos Aqui Sim A gente faz parceria Com vários corretores Do Brasil Eu vou algumas vezes Por ano também Duas vezes Geralmente Na palestra Com a nossa imobiliária Em algumas cidades Do Brasil Mas para você Que é corretora No Brasil E tem cliente Interessado Em comprar aqui A gente faz sim Essa parceria É muito comum E vai ser um prazer Atender seus clientes Ó Esse é o escritório De imigração Que eu indico Já há 10 anos E abrem as empresas Então quando você Então quando você Falar para mim O seu perfil E quanto você Quer gastar Eu consigo filtrar Tudo que está disponível A venda no mercado E te mostrar Tudo de uma vez só Então tem todo tipo De investimento Para o seu bolso O melhor investimento É aquele que cabe No seu bolso Essa é uma pergunta Que a gente recebe Muito Quase que diariamente O seu status Imigratório Independe Da compra Do imóvel Então comprar Um imóvel Não te dá direito A morar nos Estados Unidos Legalmente Como residente Tá Uma coisa Uma coisa Outra coisa Outra coisa Para o seu status Para o seu visto De imigração Você precisa conversar Com o advogado De imigração Para fazer tudo certinho Mas Para comprar um imóvel Não precisa ser Residente Não precisa ter Green Card Para comprar um imóvel Aqui Você compra Com toda a sua documentação Do Brasil Pode ser com visto De turista Com o advogado